Jerminha, estamos de volta com Bom Dia e Companhia diretamente aqui de Barretos E agora se liga que chegou a hora de dobradura com marinas Nós vamos tirar o nosso leite, olha só, da vaca Olha gente, eu vou tentar pra falar a verdade, né? Vaquinha bonitinha, né? Vem, Mi Ai, bom Oi, ai Mi Como é que faz pra ela soltar o leitinho aqui, hein? O Marcos, ele é zootecnista, aqui ele tá trabalhando aqui em Barretos E eu quero fazer algumas perguntas pra você, Marcos Por exemplo, uma vaca, quantos litros de leite ela dá? Uma vaca pode chegar a dar 60 litros de leite em um E você aí de casa, não sai daí não, porque a Mi e eu vamos tomar um banhinho E daqui a pouco a gente tá de volta, né? A gente tá precisando, depois desse café da manhã Olha o desenho! Daqui a pouco a gente volta, tchau! Ai, Joque, por que você fez isso?